Provérbios 19, 9 A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Todos os anos o departamento da Universidade de Oxford, responsável pela elaboração de dicionários, escolhe uma palavra nova para a língua inglesa. A palavra escolhida no ano de 2016 foi pós-verdade. O verbete foi definido como um substantivo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que os apelos à emoção e a crenças pessoais. Isso quer dizer que os boatos e mentiras amplamente divulgados e repetidos massivamente valem tanto quanto as fontes confiáveis que desmentem tais boatos e mentiras. A pós-verdade explica o fenômeno cada vez mais comum em que as pessoas acreditam no que querem acreditar, transformam as suas crenças, ainda que baseadas em mentiras e boatos, em verdades. As pessoas que vivem da pós-verdade não se interessam pela verdade. Elas vivem de mentiras e boatos que lhes são convenientes. O fenômeno da pós-verdade tanto constrói heróis falsos quanto destrói reputações de gente de bem. Infelizmente, faz tempo que isso acontece ou, pelo visto, vai continuar acontecendo. Mas se é verdade que o fenômeno é antigo e dá vistas de que vai longe, o mesmo não é verdadeiro para quem se vale desse artifício, porque a Bíblia diz que a pessoa que conta mentiras acaba desmascarada. A pessoa que espalha boatos será arruinada. Esse é mais um provérbio sobre viver, porque viver é mais que sobreviver. A pessoa que espalha boatos será arruinada.